Música Neste vigésimo, terceiro domingo do tempo comum, nós vamos encontrar Jesus ainda no estrangeiro. E diz que ele, lá de Tiro, ele vem descendo, passa por Sidônia, e entra naquelas montanhas da Decápole para ir no lago de Genezaré. É importante esse cenário, dizer que Jesus não é apenas para o povo judeu, ele é também para os estrangeiros. E lá ele cura a filha daquela mulher, Cirofenice ou Canaleia, dependendo do evangelho, e ele chega lá na beira do lago, já junta muita gente, e vem trazer para ele um homem que era surdo e ainda por cima gago. Quando a gente era criança, ele tinha um gaguinho na cidade e a criançada mexia com ele, porque ele não conseguia falar direito, ele ficava bravo, gritava, mas era gago. Bom, trazem o homem para Jesus. O que Jesus faz? Ele tira o homem do meio da multidão. Só fica ele e esse homem. E Jesus toca o dedo nos ouvidos e depois pega um pouco de saliva e passa, não era muito higênico, mas ele passa na língua do gago, e diz uma palavra que o evangelho guardou na língua de Jesus em Aramaico, Éfata, que quer dizer, abre-te. Esse é um convite nesse domingo. Nós andamos com os ouvidos muito tapados, não escutamos mais nada, e tem gente que fala sem parar, tem muito ruído, mas Jesus diz, abre-te, não é só o ouvido. É para abrir, não para entrar um aqui e sair pelo outro lado, né? É para poder entrar e descer no coração de cada um de nós. Que a gente se abra, que a gente está se fechando, faz muro na frente da casa, põe ainda um parâmetro farpado, põe uma rede elétrica, depois a gente tranca com dez chaves a porta, quer dizer, nós estamos ficando bicho, encurralado, e Jesus diz, abre teu coração, abre tua mente, abre para o mundo, tem muita coisa. E o que a gente tem que ver nesse momento? Eu queria destacar duas coisas. Nunca houve uma seca tão grande como essa no nosso país. Mais da metade dos municípios brasileiros estão com falta d'água, incêndios por todo lado. A gente tem que parar um pouquinho e pensar, o que nós estamos fazendo com a natureza? E não é só olhar, ah, é o governo, é a mudança climática, nós também. A gente tem que economizar água, temos que voltar a cuidar com carinho das árvores. Às vezes eu encontro a pessoa e falo assim, Ah, eu tirei a árvore lá da frente da rua na minha casa, sabe por quê? Aquelas folhas caindo, suja tudo. Gente, é o contrário, nós temos que encher de bosques urbanos, para diminuir a temperatura, para que as nascentes voltem a correr. Somos nós que temos que cuidar de tudo aquilo que nós destruímos. A segunda coisa que toca todos nós, nos 5.569 municípios brasileiros, ainda tem mais o Distrito Federal, Fernando de Noronha, vai haver eleições. É a hora de a gente dizer, como fala o grito dos excluídos, toda forma de vida importa. Que os candidatos em quem a gente vai votar, sejam pessoas que olhem para a comunidade, olhem para essa emergência climática, cuidem da educação, cuidem da saúde. E são pessoas que a gente tem que conhecer, pelo exemplo, não pela falação agora no tempo de campanha eleitoral. Vamos fazer dessa renovação das câmaras municipais dos prefeitos, um momento novo na vida do nosso país. Hoje a gente tem três leituras, e uma palavrinha da primeira, do profeta Isaías, que lhe diz assim, olha, pessoa deprimida, vamos dizer para eles, ânimo, não tenham medo. E depois Isaías olha também, para a natureza, ele diz, olha, onde estava tudo seco, naquela terra árida, vai virar um lago, vai brotar nascentes. A carta de Tiago diz, Deus não faz excepção de pessoas, vamos terminar com a discriminação. E o Evangelho termina dizendo que Jesus fez bem todas as coisas. Ele fez o surdo ouvir, o mudo falar. São Paulo nos convida a dizer assim, não cansemos de fazer o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.